Tranquilo e calmo, o Fluminense se classificou na volta do grande comandante Fred, Abel Braga, o paizão, está enfrentando alguns problemas de bastidores no Fluminense, nada com relação a sua saída, nada com relação a problemas no relacionamento do elenco, nada disso. Os problemas são individuais, jogadores envolvidos em casos de doping, mas o clima no Fluminense hoje, até na transmissão da partida você via que o clima está pesado no Fluminense. A classificação serviu como válvula de escape, mas não ameniza muito a situação do que está acontecendo no Fluminense, principalmente no caso do jogador Maicon, que foi pego no antidoping por cocaína. A classificação por 2x0 coloca o Fluminense na próxima fase e dá um alento para o time das Laranjeiras, o time que vem de derrota para o Botafogo, perdeu o campeonato carioca para o time alvinegro, mas segue vivíssimo na Copa Libertadores da América e podendo recuperar-se para chegar à decisão. Quem sabe isso pode acontecer. A volta de Fred é sempre motivo de empolgação por parte da torcida, porque o Fred é o cara e o cara que faz gol, e gol é o que é o importante aqui.